Você que foi aprovado na chamada regular do SISU, parabéns! Agora é hora de juntar toda a documentação para a matrícula. Prepara o print aí que a gente vai mostrar tudo o que você vai precisar. Agora a minha conversa é só com os candidatos cotistas. Vocês têm documentações específicas para entregar que estão todas detalhadas lá no site do SISU na UPC. E se você concorreu a uma vaga para pretos ou pardos, presta atenção! Você vai precisar fazer um vídeo de até 1 minuto e com no máximo 20 MB. Ele deve ser gravado na horizontal, sem cortes, sem filtro, sem edição e em local claro. Você também não pode usar nenhum tipo de acessório. Nada de boné, gorro, turbante, óculos escuros, nem de grau. O candidato deve começar a gravação mostrando um documento com foto atual por 5 segundos. Em seguida, faz um movimento para a direita, mostrando o perfil também por 5 segundos e repete a ação para a esquerda. De frente para a câmera, deve ler a autodeclaração, que está no site, de forma pausada e em voz alta, e encerra dizendo a data da gravação. Esse vídeo deve ser enviado junto com a sua documentação. Não deixe para a última hora. A UFC te espera!